Que tal uma bela sobremesa? Afinal, hoje tem dica do chefe, o nosso Guga Rocha, que já entrou no clima da Páscoa e traz mais uma de suas receitas práticas para adoçar os momentos em família. E no cardápio, pode se preparar, que tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Tem brownie achocolatado. Fácil de fazer e maravilhoso para comer também, viu? Confira! Olha só essa maravilha aqui! E sabe o que é isso? Isso é um brownie de chocolate feito com achocolatado caseiro, ingredientes baratos que você tem na sua casa. E o caramelo é um caramelo salgado feito com leite, manteiga, açúcar e uma pitada de sal. Fácil, né? Imperdível a receita de hoje. Vamos lá! Vamos nessa que eu adoro doce e tenho certeza que vocês também. Inclusive, a gente recebe muito aqui pelo R7 e pelas minhas mídias sociais também, mensagens tipo Guga, faz uma receita de doce fácil com ingredientes que a gente tem em casa. Seu dia chegou, é hoje! Vou ensinar pra vocês duas receitas que são uma delícia e super fáceis. Uma é um brownie, isso mesmo, aquele bolo de chocolate americano, só que feito de achocolatado, isso mesmo, você tem na sua casa. E o outro é um caramelo salgado francês, só que feito com açúcar, leite, manteiga e um pouquinho de sal. Receita boa não precisa ser complicada dos ingredientes, né? Então vamos nessa, mão na massa. Vou começar pelo caramelo. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, uma xícara de leite e uma colher de sopa de manteiga. Simples assim. Então a primeira coisa que a gente faz, panela, vamos colocar açúcar na panela e uma dica muito boa é não mexa o tempo inteiro. Resista, mexe só de vez em quando pra ajudar a não queimar o açúcar. Mas a gente quer um caramelo escuro, fica super bonito. O fogo, é importante que esteja na temperatura média, não precisa ser muito forte pra não queimar o açúcar, tá? Deixa assim, no mediano, que tá show de bola. Vou deixar o nosso leite e a nossa manteiga do caramelo aqui no cantinho e já vamos adiantar o nosso brownie. Olha que delícia isso. Primeiro, a gente vai precisar aqui de uma cumbuca e de um fuê. Esse batedor. Não tem fuê? Não tem batedeira? Não tem problema. Deixei até aqui separado pra lembrar de minha avózinha. Minha avó Edila, ela fazia isso de vez em quando. Pegava dois garfos, juntava os garfos assim e você usa isso como um batedor. Funciona da mesma forma que o batedor de arame, beleza? Não precisa ter equipamento complexo, caro, nada disso. Faz com que a gente tenha em casa mesmo. Vou começar colocando aqui meia xícara de açúcar. Na receita original desse brownie, é uma xícara de açúcar. Eu ponho meia porque eu vou servir com a calda de caramelo, que já é bem doce. Então não precisa tanto açúcar assim, tá? Então, meia xícara de açúcar. Quatro ovos. Vou bater, inclusive, com aquela dica dos garfos, tá? E agora a gente bate o açúcar com os ovos até que comece a espumar, tá? A gente quer que fique bem misturado, começa a virar uma espuminha de açúcar com ovo. Bem misturadinho o ovo e açúcar, agora vamos entrar com a manteiga. Aqui eu tenho um tabletinho, 200 gramas de manteiga, importante que esteja temperatura ambiente, tá? Então vamos colocar a manteiga e seguir batendo. O caramelo começou a fumaçar de leve, então o que a gente faz? A gente vem aqui e mexe a panela, tá? Não precisa mexer com a espátula ainda, só para espalhar um pouquinho o açúcar e deixa ele aqui, foguinho baixo, devagarzinho, com carinho, que já já é de cheio. E vamos bater aqui nossa manteiga com mistura de ovos e açúcar. E agora vamos entrar com o achocolatado, ou cacau em pó, ou chocolate em pó, o que você preferir, tá bom? Vamos lá, então. Aqui eu tenho duas xícaras de achocolatado. Agora a gente vai incorporar, bem incorporado, o nosso chocolate na mistura já tá ficando com uma cara de massa de bolo, hein? Só que não é só bolo, não, é brownie. Textura fica sensacional, é tão gostoso. Bem misturado, bem chocolatoso, agora a gente vai adicionar uma xícara de farinha de trigo. Já estamos com o caminho andado aqui, tá praticamente pronto. Mistura bem. Nossa massa já está misturada, peguei aqui uma espátula pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Olha essa belezura, tá vendo? Ela fica bem firme, ela fica bem cremosa, e agora eu vou pegar uma forma aqui, ó, que eu contei com achocolatado também. Passa manteiga ou óleo e depois passa o achocolatado e cobre ela inteira, porque aí nosso brownie vai ficar todo pretinho por igual. Vou colocar a massa aqui e vamos passar pra finalizar o nosso caramelo. Forno pré-aquecido, 180 graus, 30 minutinhos, 35, gosto de tirar com 30, tá pronto o nosso brownie. Diferentemente de um bolo ou de uma torta de chocolate, o brownie ele é mais denso, como eu falei, tá? Então esse, principalmente, essa receita, ela fica bem densinha mesmo. Então você espalha aqui com a espátula, tá? Depois que levar pro fogo, ela vai baixar um pouquinho. Nossa, fica sensacional isso. Adoro essas receitas, bem chocolate. agora forno, 30 minutos, 180 graus, nosso brownie tá muito. E aqui vamos passar pro caramelo que já tá ficando lindo, hein? Ó, dica importante para o caramelo, o leite tem que tá morno ou temperatura ambiente, mas quentinho, não pode tá saindo da geladeira. Fundamental. Então, ó, agora o caramelo já tá numa cor bonita, a gente já pode, agora que ele já derreteu, a gente pode mexer agora com espátula e tal, ou com o próprio fouet, como eu tô fazendo. E agora eu vou adicionar, primeiramente, a manteiga. Assim que a gente adiciona a manteiga, a gente já desliga o fogo e agora vamos incorporar o leite morto. E agora nós vamos mexendo aqui até dissolver completamente esse caramelo do leite. se por acaso você colocar e pedrar um pouquinho, não tem problema, deixe em fogo baixo que ele vai dissolver da mesma forma, tá? Nosso caramelo tá lindíssimo, já tirei do fogo e como eu falei, é um caramelo salgado. Isso mesmo, se você nunca fez isso, confia em mim, o sal no caramelo leva ele pra um outro lugar, assim, fica sensacional, é super tradicional, fica muito bom mesmo. então eu vou colocar, literalmente, uma pitada de sal no caramelo. Você vai me agradecer pra todo o sempre, tenho certeza. Me mandem mensagem pelas mídias sociais e pelo R7, quero saber o que vocês acharam. Tudo pronto pra servir, o caramelo eu coloquei aqui, porque ele fica melhor depois que esfria um pouquinho, o brownie acabou de sair, inclusive, ó, cortei um pedaço dele com um aro de metal, assim. Você, possivelmente, não vai ter um aro desse em casa, é uma coisa mais de restaurante, de chefe de cozinha, mas você pode ter um copo, então não tem problema nenhum, pega um copo, corta com o copinho e ele fica nesse formato bonitinho. E agora eu vou colocar o caramelo e servir pra vocês essa maraninha. Olha só que delícia. Coloca um verdinho em cima pra gente não achar que tem tanta caloria assim, mas nem tem. É gostoso, vale a pena, e um docinho é sempre um abraço. Valeu, meus amigos, eu sou o chefe Guga Rocha e a gente se vê sempre aqui no Hoje em Dia. Um beijo pra todos e boas receitas. Tchau, tchau.